Música Hoje estamos aqui sozinhas, a Carmen nos abandonou e pela primeira vez, eu e minha sócia, a Alessandra, estamos gravando juntas Isso é uma novidade pra vocês e pra nós também A gente separou umas roupas bem verão, pra vocês verem que tem umas coisas bem estampadas, bem bonitas Então nós vamos começar pra vocês A gente não vai dar um recado tão bem quanto a Carmen, mas vamos tentar Vamos começar por essa saia, vou te alcançando e tu vai falando Essa saia louca é bem fininha, bem pro verão mesmo A gente já quis criar um clima pras pessoas, né? Primavera, a gente não aguenta mais essa coisa emburrada Isso, ela tem um forrinho até um pedaço e ela é aberta E essa estampa que eu acho um amor de coqueirinhos, bem colorida Isso aqui eu acho que lembra muito a Farm, a estampa da Farm e das Coisas do Rio Bem verão Aqui a gente tá mostrando só essa marca, por enquanto é uma marca nova que a gente tá trabalhando E que não faz tamanhos muito grandes nela, infelizmente, né? Olha que linda essa patinha que amor É linda, é um tecido super gostoso, com essa manguinha que todo mundo quer esconder o braço Bem decotada, né? E tem isso aqui que eu acho super bom, porque não fica caindo no ombro A gente não tem que ficar toda hora puxando, né? Essa estampa, gente, olha que graça isso aqui Essa fábrica, na realidade, ela é de Fortaleza Então vocês têm toda essa característica bem nordeste, assim, bem verão Olha que bonita essa estampa E é um vestidinho, bem com anágua Bem soltinho, bem leve, bem verão, né? É, mais ou menos que nem esse, né? É, só que eu vou ter estampinha É, mas a proposta é a mesma A manguinha também é bem parecida Isso aqui até como saída de praia dá pra usar, né? Olha que amor aqui Se você queria desse aqui, né? Acho linda essa estampa Isso aqui não é peça... As peças não são juntas, tá, gente? Isso aqui é um vestidinho em malha, tá? E aqui tem o casaquinho que pode fazer conjunto ou não É que nos pedem bastante essa proposta, né? Do conjuntinho, do vestido com casaquinho E olha que graça, olha que estampa linda Bem as cores cítricas que estão na moda Mas tem aquele tom, aquela coisinha um pouquinho mais delicada Esse aqui é a mesma, ó Só que é daí a blusinha Que ela tem uma manguinha Bem básica E esse casaquinho aqui que a gente usa em cima de qualquer coisa Querem ver que lindo que fica Olha essa calça aqui Essa calça em linho Uma calça mais arrumada, linda Que é a proposta pijama E que dá pra dar uma camisletinha E olha que lindo que fica com umas estampas assim Fica maravilhoso Isso a gente tá com uma variedade enorme E blusinhas Pra usar com esse tipo de calça que tem nessa outra cor Tem marinho também A marinho é maravilhosa, gente É classuda, assim, ó Ela fica chiquérrima no corpo Não engorda Porque vocês podem ver que na frente Ela é retinha E atrás que ela tem o elástico Então essa história de que Isso aqui vai formar barriga Não Ela fica bem certinha Fica bem bacana E a perna é bem retinha também É Bem interessante Pode ser vestido que lindo De jeans Que vai vir bastante jeans na água Isso aqui fica tão lindo no corpo Eu amei esses dois últimos Agora é minha escolha Como diz a carne aqui, né A minha escolha Esse aqui é uma delas Mas a minha favorita E tem botão Tem um Bolsinho Bolsinho, isso Isso aqui no corpo, gente Vocês não tem noção É um jeans com um bordado E com essa renda aqui Fica maravilhoso E pode fazer essa coisa do ombro ao ombro Que tá muito da moda Fica bem interessante É lindo, lindo no corpo E tem um forrinho bem bacana Tá? Bom, hoje é só Que a gente vai ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Nós duas aqui E esperamos que a Carmen volte logo É Que a gente vai ficando por aqui